Existem animais para todos os gostos, aos rápidos, os ágeis e os ativos, mas por outro lado existem os animais lentos, calmos e preguiçosos. Todos os animais são especiais, cada um de suas próprias características, mas não é tarefa fácil ser os animais mais lentos do mundo, movendo-se no seu próprio ritmo. Bem, vamos dar uma olhada nos 10 animais que não ligam para sua própria velocidade, então vamos rodar a vinheta! Número 10, o monso de guila. Se você não gosta de gargatos, provavelmente também não vai gostar do monso de guila. Eles podem crescer até 60 centímetros de comprimento ao seu peso, que varia de 350 a 700 gramas. É o único gargato venenoso nos Estados Unidos, mas eles dificilmente ameaçam você, pois se movem a uma velocidade de cerca de 667 centímetros por segundo. Além disso, consomem alimentos até 1 terço de seu peso e armazenam gordura em seu corpo, então eles raramente procuram por comida. Número 9, coala. Os ursos de coala são extremamente adoráveis, mas você deve estar se perguntando, eles são urso? Na verdade, eles são uma categoria ameaçada de marsupiais herbívoros, embora possam ficar muito irritados e perturbados. A velocidade mais alta em que um urso se nota é eles se movem de 447 centímetros por segundo e sobem rapidamente em árvores, embora tenham uma letargia geral em seus movimentos, talvez porque eles sabem que são bonitos demais para serem atacados. Número 8, galinhora americana. Esta é a única ave e é obrigatória estar entre os animais mais lentos do mundo. É uma pequena ave costeira e é uma ave migratória que, devido aos seus voos de corte, é aceita como prenúncio de primavera nas áreas do norte. Estas aves americanas se movem a uma velocidade de 222 centímetros por segundo e são os mais lentos dos pássaros. Número 7, o peixe-boi. Os peixes bois também são chamados de vacas marinhas. São mamíferos marinhos, principalmente herbívoros, com até 4 metros de comprimento e 590 quilos de peso. Não é de admirar que eles sejam realmente lentos. Eles têm uma velocidade de aproximadamente de 139 a 222 centímetros por segundo. Eles também são preguiçosos, pois quase nunca usam suas nadadeiras parecidas com remos. Geralmente vivem em águas rasas e carregam seu peso, flutuando. Número 6, o logis. O logis é um primata de tamanho médio, geralmente contado entre as criaturas estranhas e hediondas. Com olhos de bolas de tênis e mão curiosamente parecida com as dos seres humanos, mas estranhamente longas, eles têm um movimento lento, a uma velocidade de cerca de 55,5 centímetros por segundo. Eles podem extrair toxinas leves para desencorajar alguns predadores para evitá-los. Portanto, eles são destemidos. Eles também são noturnos, escondidos no escuro. Número 5, o tartaruga gigante. A tartaruga já tem uma história completa, destacando sua velocidade lenta. Eles são os répteis mais lentos. As principais razões para seu movimento lento são suas ponchas pesadas e as pernas grossas. A espécie mais lenta são as tartarugas gigantes, com peso médio de 300 quilos e comprimento de 1,3 metro. Com uma vida útil de 100 anos, não é de admirar que eles não tenham pressa de se mover mais rápido do que 76 centímetros por segundo. Número 4, estrela do mar. Você já deve saber que a estrela do mar não é realmente um peixe. Existem cerca de 2 mil espécies diferentes de estrelas do mar e suas velocidades valiam. Sua velocidade média pode ser de 0,89 a 2,7 centímetros por segundo. As estrelas coro se movem a 0,25 centímetros por segundo. Enquanto a mais rápida delas, a estrela de areia viaja a 4,7 centímetros por segundo para uma criatura que pode cobrir 0,168 quilômetros em uma hora. Flutuar na corrente oceânica é a melhor opção. Número 3, o bicho preguiça. A palavra preguiça é sinônimo de preguiça. Se o preguiça, o animal, é um dos animais mais lentos do mundo, inspirou o uso da palavra ou recebeu seu nome por corresponder ao significado da palavra, nós, infelizmente, não sabemos. A preguiça tem uma velocidade mais alta de 3 centímetros por segundo. Os preguiças só podem viajar cerca de 5,6 quilômetros em um dia inteiro. Número 2, o cacacó de jardim. É um dos animais mais lentos do mundo, é o cacacó de jardim. É uma espécie de cacacó terrestre. É o morusco terrestre mais conhecido. O animal viscoso e escorregadio deixa para trás uma trilha molhada ao longo de seu caminho. Eles se movem a uma velocidade máxima de 1,3 centímetros por segundo. Isso significa que levará 21 horas para percorrer apenas 1 quilômetro. Número 1, cavalos marinho. Esse peixe marinho que tem uma estranha semelhança com o tronco de um cavalo, mas definitivamente não pode se mover como um, porque a velocidade mais alta no qual eles foram notados é de 0,04 centímetros por segundo. Os cavalos do mar são lentos devido a sua complexa estrutura corporal, que não permite mover-se muito e nem atingir altas velocidades. Digamos que é uma deficiência motora que apenas lhe permite nadar em sentido vertical. Os cavalos do mar estão feitos para permanecer no mesmo lugar por toda sua vida. Existem mais de 50 espécies de cavalos do mar, todas igualmente lentas. Legenda Adriana Zanotto